Na noite de ontem, por volta das 10 horas da noite, um caminhão que carregava sacos de arroz tombou por conta de uma parte da rua que cedeu no bairro Vila Nova, próximo ao 11º Batalhão da Polícia Militar. O veículo carregava 8 toneladas do alimento que seria entregue aos mercados de Nova Friburgo e logo depois seguiria para Itaperuna. O veículo, que veio de Angra dos Reis, tinha a carga permitida de até 15 toneladas. Apesar do acidente ter acontecido ontem, somente hoje, quinta-feira, o reboque foi acionado. Não houve vítimas.